O presidente Michel Temer recebeu uma homenagem das lideranças líbano-brasileiras durante jantar oferecido no Clube Atlético Monte Líbano, em São Paulo. Em seu discurso, o presidente Temer destacou a contribuição dos libaneses ao Brasil e a integração entre os povos. Veja como foi. Não se trata apenas da presença dos libaneses no nosso país a ajudar a construção do Brasil, mas estamos também avançando nas nossas interações comerciais, políticas, sentimentais, permanentemente. E, aliás, devo até dizer que me esforçarei muitíssimo agora para, senhor embaixador Sayá, para incrementar as negociações para o acordo do livre comércio Mercosul e Líbano. Ficou paralisado um pequeno tempo, mas eu quero agora incrementá-lo. E vocês sabem que nós estamos liderando a missão marítima da Unifil. Eu tive a oportunidade de visitar a fragata brasileira que, ao sul do Líbano, faz a proteção das fronteiras em nome da paz. Aliás, por falar em paz, eu quero aqui expressar uma preocupação com o nosso vizinho país, a Síria. Eu rogo desta tribuna, eu rogo a Deus que ilumine todos aqueles que habitam a Síria, governantes e governados, e as nações do mundo todo, particularmente os integrantes da Organização das Nações Unidas, para logo tenhamos paz naquele nosso país vizinho, que, de alguma maneira, tem no Líbano o agasalho para muitos dos refugiados sírios. E eu tenho dito, como disse na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando se tratou da questão dos refugiados, nós dissemos que aqui, no Brasil, nós estávamos abertos aos refugiados sírios, como estivemos abertos ao longo do tempo para toda imigração mundial. Portanto, nós queremos, na verdade, fortalecer sempre mais a parceria entre o Brasil e o Líbano. Nossas relações com o Líbano, convenhamos, são de fraternidade, de solidariedade, e são, vou dizer o óbvio, há mais de um século. Esse relacionamento secular remonta à visita de Dom Pedro II, em 1876, com delegação imaginem os senhores e as senhoras, com uma delegação de mais de 200 pessoas naquela época, o imperador Dom Pedro II percorreu o país dos cedros, encontrou grandes lideranças da época, recordo aqui, como o patriarca maronita Boulos Massad, o governador Bada Rostom Mariani, abrimos, logo depois, tempos depois, um consulado em Beirute, em 1930, é isto, não é, embaixador? E estabelecemos relações diplomáticas em 1945. Portanto, nossos laços, ao longo do tempo, só fizeram estreitar-se nessa amizade que só fez aprofundar-se. Meus amigos, minhas amigas, o Brasil, permitam-me alongar um pouco o discurso, para dizer que o Brasil passa por grandes transformações. Nós recebemos o país na maior crise econômica de nossa história. agora, o momento é de superação, agora o momento é de encarar, sem rodeios, os nossos desafios, como estamos fazendo de um ano para cá. Eu tenho menos de um ano de governo, mas já realizamos uma ambiciosa agenda de reformas. Reformas, convenhamos, que eram há muito tempo necessárias e que se tornaram inadiáveis. E devo dizer, eu vou aproveitar aqui os senhores e as senhoras, porque em todo local onde eu estou, eu digo um pouco daquilo que nós estamos fazendo. E ao dizer o que estamos fazendo, eu costumo salientar que nossas reformas têm duas vertentes. De um lado, ajustar as contas públicas, porque a crise que herdamos tem raiz fiscal. De outro lado, melhorar o ambiente de negócios, que sem previsibilidade e segurança jurídica, não há investimentos, não há crescimentos, não há empregos. Já começamos a colher os resultados. Convenhamos, o risco país, aquele que nos tirou do grau de investimento, estava quando assumi acima de 500 pontos, na verdade 575 pontos negativos. E hoje estamos na casa de 270 pontos, ou seja, quando chegarmos a 240 pontos, e somado às outras circunstâncias, nós recuperaremos o nosso grau de investimento. A nossa inflação, vocês sabem disso, nós estávamos em 10,70 quando assumimos o governo, hoje, precisamente hoje, está em 4,55. A indicar, portanto, a indicar, portanto, que ao final deste ano, nós estaremos abaixo do centro da meta da inflação, que é 4,5%. Talvez estejamos em torno de 4%, se não estivermos a menos de 4%. Osuros, por sua vez, têm baixado, não por voluntarismos, mas porque criamos condições que permitiram a queda. E as notícias boas, meus amigos, permitam-me que diga, continuam chegando. Hoje mesmo, aliás, notícia de agora, pouco antes de sair para vir para cá, soubemos que na primeira semana de abril, tivemos superávit comercial de mais de um bilhão e meio de reais, 22% a mais do que o mesmo período no ano passado. Então, vejam que o Brasil está voltando ao prumo, não é? Voltando ao prumo, é o Brasil voltando aos trilhos do desenvolvimento. Aliás, só para dar uma notícia, a Mudes, no passado, há pouco mais de um mês, atrás de uma agência que examina o grau de investimento, nos tirou, o Brasil, do patamar negativo para o patamar estável. E hoje, exatamente hoje, alterou a avaliação de longo prazo da Petrobras, elevou de B2 para B1, portanto, de perspectiva estável para positiva. Os senhores sabem que há tempos atrás, um ano e meio atrás, falar da Petrobras era quase uma palavra feia. Hoje, quem aplicou na Petrobras há dez meses atrás, teve um lucro no mercado de 145%, que foi a progressão do mercado em relação à Petrobras. Portanto, digo eu, quantos brasileiros, não há muito tempo, não ficavam desconcertados, envergonhados até com as notícias que vinham da Petrobras, pois, com gestão profissional, com gente competente, com seriedade, devolvemos essa grande empresa ao Brasil. Devolvemos ao povo orgulho de uma das nossas maiores companhias. Eu ressalto esse aspecto porque, na verdade, várias empresas brasileiras que estavam no mercado sendo avaliadas negativamente, hoje são avaliadas positivamente. E fizemos, como sabem, muitas, eu peço desculpas por estar alongando o discurso, mas estou aproveitando aqui para que os senhores e as senhoras depois possam, não é? Os senhores e as senhoras possam depois nos ajudar, como nós, libaneses, ajudamos a construir o Brasil, que vocês todos, nós todos, possamos juntos ajudar a reconstruir o nosso país. Por isso que eu estou insistindo e dizer que um dos grandes desafios que tivemos, e convenhamos, antes de algumas reformas, nós cuidamos, falei do ajuste fiscal, não é? Nós cuidamos, precisamente, da contenção dos gastos públicos, porque nós tínhamos gastos desarrasados. Na nossa casa, nós sabemos, nós podemos gastar aquilo que ganhamos, aquilo que arrecadamos. No Brasil, não, gastava-se irresponsavelmente. Nós estabelecemos um teto dos gastos públicos, não é? E só gastamos aquilo que arrecadamos. Nós apanhamos o Brasil com um déficit extraordinário. Fizemos essa reforma com o apoio do Congresso Nacional. Como fizemos, talvez não tenha tanta repercussão, mas foi uma coisa importantíssima, fizemos a reforma do ensino médio. Vocês sabem que eu fui presidente da Câmara em 1997 e já se falava em reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e a única coisa que se dizia é que os nossos alunos não sabiam falar português, não sabiam multiplicar, não sabiam dividir. E nós ousamos fazer a reforma do ensino médio, até a fizemos por medida provisória, que foi longamente debatida, como debatida fora ao longo do tempo, e foi aprovada. Portanto, duas reformas fundamentais. Estamos fazendo agora a chamada modernização da legislação trabalhista, para agilizar os investimentos, para dar segurança jurídica a quem investe. E nós fizemos, meus amigos, por meio do diálogo. Vocês sabem que na reforma trabalhista, na modernização trabalhista, houve um diálogo entre empresários e empregadores. E no fim do ano passado, nós mandamos esse projeto ao Congresso Nacional, quando de um lado falaram sete ou oito sindicalistas e sete ou oito empresários, entre os quais o nosso presidente da Fiesp, o Paulo Skaff. Mas foi furto do diálogo que nós instalamos no país. E sabe que o libanês costuma muito dialogar, conversar, não é? Pode até fazer bons negócios, mas por meio do diálogo. Sempre foi assim. Nós fizemos exatamente isso no Brasil. E agora, sabemos todos, o grande desafio é a reforma da Previdência, que é fundamental para o país. Eu quero muito contar, com o apoio dos senhores e das senhoras, que quanto mais falar-se nela, mais as pessoas se convencem. Nós enviamos essa proposta ao Congresso Nacional, que naturalmente agora é o senhor desse processo. Nós estamos até negociando os termos da reforma a ser aprovada. É uma dinâmica natural de diálogo, volto a dizer, inerente à experiência democrática. E nossa parte, nós temos um duplo objetivo. Adaptar a Previdência à nossa realidade demográfica, tornando-a financeiramente sustentável e salvando-a da falência. E, naturalmente, combater privilégios, fazendo com que todos os que recebem valores, saralhais, ou vencimentos, ou subsídios, tenham o mesmo padrão para efeito de aposentadoria. Não haverá mais diferenciação entre as várias categorias. Sempre me pergunto, mas político não vai ter uma coisa diferente? Não vai ter, não. Os políticos se aposentarão como se aposentam os membros da Previdência Geral. Os servidores públicos se aposentarão como se aposentam os servidores da Previdência Geral. De modo que isto é para fazer o equilíbrio absoluto entre os vários setores sociais. Portanto, isso que nós estamos fazendo, meus senhores e minhas senhoras, é tudo em favor do futuro, para garantir a igidez das contas públicas, para garantir que os aposentados atuais continuem a receber suas pensões, especialmente para garantir que os programas sociais que nós estamos patrocinando possam continuar e que aqueles mais jovens, no futuro, possam também desfrutar de uma adequada pensão previdenciária. Volto, encerro, dizendo que é muito importante que a sociedade saiba que, se não reformarmos a Previdência, estarão comprometidos, como acabei de dizer, não só os aposentados de amanhã, mas os de hoje. Se não reformarmos a Previdência, perpetuar-se-ão privilégios injustificáveis. Mais ainda, se não reformarmos a Previdência, será abalada a confiança de investidores e consumidores. Confiança que, convenhamos, nos últimos meses, temos recuperado, com muito esforço, de forma metódica e consistente. A Previdência, enfim, poderá ver-se ameaçada a própria trajetória de recuperação de nossa economia. Estas são as verdades sobre essa reforma. De modo que eu quero muitíssimo agradecer a todos os senhores e as senhoras, dizer e pedir que, tal como eu disse no início da minha fala, se os libaneses ajudaram a construir o país, é preciso que todos os descendentes de libaneses, árabes em geral, que estão aqui, possam ajudar a reconstrução do nosso país. Se os senhores se dedicarem, assim como fizermos um país grande, faremos do Brasil um país sustentável e um país que vai receber, por força da atuação da nossa comunidade e de todos os brasileiros, vai receber o aplauso de todas as nações do mundo e o desejo de que o Brasil, este é o nosso desiderato final, que o Brasil ocupe uma das principais posições na economia mundial. Eu conto com os senhores. Muito obrigado pela homenagem. Muito obrigado pelas palavras que me foram dirigidas.